Olha, e agora eu quero falar sobre Epidrate Calme da Mantecorp Skincare, que é um hidratante restaurador e calmante para peles sensíveis, intolerantes e sensibilizadas. Formulado com um exclusivo complexo de ativos calmantes que promovem conforto imediato para a sensibilidade da pele causada por procedimentos dermatológicos, alterações climáticas ou pele irritada após a depilação ou remoção da barba. Epidrate Calme diminui a temperatura da pele em 15 minutos após a aplicação e acalma imediatamente a vermelhidão, a coceira e a pinicação. Sua textura balme é de rápida absorção. Ele hidrata, restaura a barreira cutânea e não possui fragrância, corante e parabenos. E gente, tem uma promoção super especial para você. Na compra de um Epidrate Calme, ganhe 40% de desconto na segunda unidade. É isso mesmo! A oferta é válida durante esse mês no site e nas lojas Pague Menos em todo o Brasil.